Fala galera, aqui Ken, falam vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um controle personalizado de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu tenho certeza que os controles da Stealth é uma ótima opção para você O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes Você ainda ganha um desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito bonitos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá E olhem só manos, para começar lembrando vocês que hoje de manhã foi liberado então nas tarefas épicas Aqui da quarta semana dessa temporada E tipo assim manos, uma das tarefas épicas diz exatamente o seguinte Experimente gravidade baixa com nanobôs alienígenas ou na nave mãe Então tipo assim né, eu já tinha falado sobre essa tarefa em específico alguns dias atrás E eu comentei né, como essa tarefa foi lançada hoje Até hoje de manhã né, era previsto que esse novo item chamado nanobôs alienígenas iria ser lançado Só que isso não aconteceu e ninguém sabe porquê Porque tipo assim manos, essa tarefa foi lançada e a Epic Games não mudou né, o nome da tarefa Ainda tem lá né, tipo nanobôs alienígenas, sendo que o item ainda nem foi lançado Eu não sei se eles esqueceram de lançar o item ou esqueceram de modificar o desafio Mas o que interessa é que o item ainda não foi lançado, tá ligado? Para você completar essa missão, claro, você só consegue fazer dentro aí da nave mãe De qualquer forma né, então eu acho que esse item vai ser lançado na semana que vem Não sei se não foi lançado nessa semana por um erro ou algum estagiário da Epic Games esqueceu Mas eu acho que não né, porque eles não iam esquecer de lançar um item no jogo Acho mais provável que eles esqueceram de modificar essa missão, tá ligado? Então fique ligado né, que esse item pode ser lançado somente na próxima semana Lembrando que a descrição do item fala exatamente o seguinte Gera um bioma alienígena em uma grande área por curta duração Então esse bioma alienígena possivelmente é o mesmo bioma que aparece dentro da nave mãe né Com gravidade baixa e tudo mais Então pelo jeito é um item bem legal né, eu já comentei que eu acredito que vai ser um item bem diferenciado Aí para gameplay, tá ligado? Então pode ser que ele vai ser lançado somente na próxima semana Assim que tiver mais informações é claro, eu vou comentar com vocês por aqui E outro assunto que eu separei aqui é sobre a possibilidade da volta dos monstros do cubo Tá, podem ficar tranquilos né, provavelmente não vai ser nessa temporada Eu não sei se vocês lembram, mas antes dessa temporada 7 ser lançada Os leakers comentaram né, que os arquivos dos monstros do cubo tinham sido atualizados nos arquivos do jogo Então muitas pessoas né, na época estavam achando que os monstros iriam voltar nessa temporada O que não aconteceu né, para a felicidade de boa parte da comunidade Porque a galera né, não é muito fã deles E tipo assim né, eu não acho que isso vai acontecer até o final aqui da temporada 7 Porque já temos um tema alienígena aqui na temporada, os aliens né, no mapa, nas naves e tudo mais Muitos NPCs espalhados né, então eu acho né, que não faria sentido colocar de volta os monstros do cubo Mas um lembrete, a próxima temporada já vai acontecer durante o Halloween Então o meu palpite é que a Epic Games atualizou os arquivos dos monstros do cubo né, somente por Halloween desse ano Que vai demorar um tempo ainda né, para acontecer somente em outubro Mas eu acho isso mais provável né, eu não acredito que os monstros podem estar voltando aqui nessa sétima temporada Mas essa teoria começou a ser mais comentada ainda depois que nessa última semana Apareceu né, dentro do menu do jogo, uma alien em destaque no modo criativo Que tem os monstros do cubo né, que até eles colocaram essa notícia na aba de notícias do jogo Falando o seguinte, caça demônios Entre uma alien infectada e lute para realizar uma fuga usada nesse modo por tempo limitado Criado pela comunidade né, por Spaz64 Então depois que apareceu essa notícia, algumas pessoas começaram a comentar Que eles poderão voltar de fato no mapa do Battle Royale Como eu disse, o meu palpite é que isso não vai acontecer até o final da temporada Eu acho que somente na próxima temporada durante o Halloween E olha lá né, porque se eu não me engano no Halloween do ano passado nem teve os monstros Teve somente os fantasmas se eu não me engano, enfim eu não lembro direito Mas eu acho que se eles voltarem vai ser somente mesmo no Halloween De qualquer forma, claro, se alguma vez de novo eles forem atualizados nos arquivos Vazamentos confirmarem ainda mais que eles podem estar voltando Eu vou comentar com vocês aqui no canal Mas como algumas pessoas estavam achando que eles iriam voltar nessa temporada Eu achei um assunto importante para ser comentado aqui também E rapaziada, outra parada que eu vi a galera comentando Na verdade compartilhando bastante na comunidade Principalmente no Twitter É uma concept da mudança no mapa no Castelo do Coral No caso, é essa concept aqui Que é um parque aquático Bom, já quero deixar claro que isso não vai acontecer Essa mudança não vai chegar no mapa Como eu já comentei, vazamentos confirmam Que vai aparecer uma cratera, uma espécie de cratera ali no Castelo do Coral E vai surgir acampamentos da Ordem Imaginada E vai ter ali alguns guardas e tudo mais Então esse parque aquático é somente uma concept Só que um detalhe A galera gostou tanto, tanto disso Que foi tão compartilhado Que eu nem sei quem criou essa concept Mas eu achei interessante compartilhar com vocês aqui também E eu não sei se vocês lembram, mas há muito, muito tempo atrás Eu até comentei a minha opinião Que algum dia a Epic Games poderia colocar no mapa Algum parque, tá ligado? Parque normal, parque aquático Eu acho que ia ser muito legal E a galera até estava comentando Que os tobogãs do parque aquático Poderiam ser, digamos que Servir de movimentação E, manos, isso faz muito sentido Levando em conta que desde o início aqui desse capítulo 2 A Epic Games lançou os esconderijos Aí os banheiros químicos Que a gente pode se teletransportar Entrando tipo em tubos, tá ligado? Todo mundo sabe do que eu estou falando Que eu estou mostrando aí na gameplay de fundo Que é como se fosse, né? Tipo um tobogã Então a galera comentou que essa mecânica, né? Desses transportes aqui dos banheiros químicos Poderia servir também, né? Nos tobogãs num futuro parque aquático, né? Que poderia aparecer aí no mapa do jogo Como eu disse, isso não vai chegar Ali no lugar do castelo do coral E eu acho muito difícil, né? Chegar nessa temporada Não faria sentido de um parque aquático surgir do nada Mas quem sabe, né? Numa futura temporada A Epic Games Pense lançada É um parque normal, um parque aquático Eu acho que poderia ser um tipo, né? De local bem legal Aí que o pessoal ia gostar bastante Mas como eu disse Isso aqui é apenas uma concept Achei bem legal Mostrar aqui para vocês também Então já deixe embaixo nos comentários Se você gostou dessa ideia De algum dia, quem sabe A Epic Games lançar, né? Um local assim No mapa do Fortnite E para finalizar, mano Eu quero falar, né? Sobre o evento ao vivo O primeiro evento ao vivo Que teve no jogo, né? O lançamento do foguete Lá na quarta temporada Do primeiro capítulo Que para quem não sabe Ontem, dia 30 de junho Completou três anos Que aconteceu esse evento Do Fortnite E o resto, né? Todo mundo sabe É só história, né? Porque a história do jogo De fato, né? Começou ali na quarta temporada Com a chegada do visitante E depois, então Do lançamento do foguete A história, né? Decolou e tudo mais Então, mano Foi um evento, né? De extrema importância Isso todo mundo sabe Foi o primeiro evento Ao vivo do jogo Eu me lembro, né? Muito bem Então, comenta aí embaixo Se você jogava na época, né? E não importa, né? Se você jogava ou não Acho que você conhece Nesse evento Todo mundo sabe Quando teve o lançamento Do foguete Lá na quarta temporada Então, ontem Meus amigos Completou três anos Aí desse evento ao vivo, né? Realmente passou muito rápido E só agradecer, né? Epic Games Porque realmente, né? Três anos Aí cheio de coisa, né? Chegando no Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha, né? Da possibilidade De lançar, quem sabe, né? No futuro Aí um local no mapa, né? Parecido com a concept Que eu mostrei ali pra vocês, né? Um parque aquático Eu acho que ia ser muito legal Eu sou muito fã De parque aquático Na vida real E ter esse local No mapa, né? Do jogo Ia ser muito legal Com certeza E se ainda tivesse, né? Aquele esquema de movimentação Nos tobogãs Assim como eu falei pra vocês Assim como é, né? Os banheiros químicos ali E tudo mais Acho que ia ser muito interessante Se mover pelo local Dessa maneira Só que claro Que é apenas uma ideia Da comunidade, né? Mas quem sabe Epic Games escute aí o pessoal Porque eu sei que muitas pessoas Gostaram disso E acabe lançando Um local parecido Aí no futuro do jogo E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado E mais assuntos E novidades bem interessantes Um amigo seu, né? Que jogou o Fortnite Aí durante o evento Lá da quarta temporada O lançamento do Foguete Que ontem, né? Completou três anos Aí desse evento, né? Histórico Primeiro evento ao vivo Aí do Fortnite Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui